Eu já lavei o meu carro, reculei o som Já tá tudo preparado, nem que eu cheguei a moto Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar com essa O sabor é bom, reculei o som Eu já lavei o meu carro, reculei o som Já tá tudo preparado, nem que eu cheguei a moto Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar com essa Canta, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo, você toma drogada, dança, rola Até o som amanhã, canta, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo, você toma drogada, dança, rola Que hoje vai rolar o dia Quero contigo, você toma drogada, dança, rola O sabor é bom, reculei o som Se você me olhar, vou querer te pegar E depois, namorado, curtição E hoje vai rolar Canta, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo, você toma drogada, dança, rola Até o som amanhã, canta, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo, você toma drogada, dança, rola E hoje vai rolar Canta, me liga mais tarde, tem balada Canta, me liga mais tarde, tem balada Canta, me liga mais tarde, tem balada Canta, me liga mais tarde, tem balada